30 e o que vende a 100 Então você vem pra cá, você tem que pesquisar E eu te informando as lojas Eu já tô te informando as que vendem mais barato Aqui é Doce Desejo, olha a quantidade Esse vermelho tá incrível, hein? Olha o vermelho E a renda hoje em dia não pinica mais, né? É uma renda muito macia, né? Olha o branco, que maravilha Bom, você voltou com a corda toda Esse amarelo tá lindo, tá? Tem um forrinho no bojo, olha É muita qualidade no produto, né? E os biquinis são vários modelos pra você Tem maiose biquini com proteção UV Aqui eles trabalham com cueca da Calvin Cueca feminina da Calvin Calça, cinta, palão Olha que linda Essa aqui é a cor rubro, tá? Aqui é a cor romance, ó Tá? Esse cropped, maravilhoso Quanto custa esse cropped? Esse daí tá R$10,45 R$10,45 Entrega pra todo o Brasil, né? Tem limite pra entrega? Não Não tem limite pra entrega Geralmente a pessoa pede mais de R$100, né? Vai fazer um pedido Pagar aí R$10, R$20 de frete Ou R$30 e comprar R$10 A pessoa pede muito mais de R$100 Porque vale a pena pedir Quanto mais você pedir Melhor é pra você revender, né? Isso que você ganha dinheiro é no pedido Olha que linda essa calcinha Doce Desejo, ó Ela é microfibra Rendinha na lateral É... Rendinha alta Pra tapar as imperfeições É uma calcinha belíssima Esse tamanho G Quanto tá essa calcinha? Tá... Essa não é fio duplo, não É a... Doce Desejo tá quanto? Esse aqui? Isso R$3,60? Isso R$4 no cartão, tá? Ah, porque ele cobra mais caro no cartão Não é É porque ele tem um preço pra forçar a venda à vista, né? Que é muito melhor pra loja E o preço normal é no cartão Normal Agora eu te mostrar a calcinha mais barata de Friburgo, tá? R$2,11 no dinheiro Olha que lindinha É... A renda é macia, tá? Essa calcinha aqui Ela é o maior sucesso em Friburgo Muita gente encomenda e se sente bem com ela, né? E vários produtos pra você A calcinha Calvin Que é a moda... Ele é maravilhosa, a revenda dele aqui Tá custando R$4,90 no dinheiro, ó Muito linda mesmo Tá? Olha ela aqui aberta, ó Só pra você ver Que dá pra você formar uma boa renda Dá pra você ganhar até 400% de lucro, não é isso? R$1,98 é calcinha infantil Encontrei um preço melhor aqui também, tá? R$1,98 é um preço bom, tá? Modelo infantil Vários modelos, ó Sublimadas, tá? Opa, caiu Já vou pegar ali Bom, gente Essa vermelha aqui Tá R$3,74 no dinheiro Olha que linda Tanga Doce Desejo R$3,74 no dinheiro Tá? Vou mostrar pra vocês agora os conjuntos Olha esse rosa, Emily R$3,50 no dinheiro Esse vermelho R$3,50 com bojo Olha que bojo elaborado O bojo é da cor do tecido Ele é preto, ó Tá ok? Não tem perigo de esbotar, né? E nem deforma você lavando Sabendo lavar Ele dura uma eternidade Não é isso? Camisola sem bojo Vários modelos A R$11,99 Sem bojo, tá? Muito lindo E a com bojo Tá R$3,60 no dinheiro, ó Até o M é bojo bolha, tá? E tem até o GG, né? P, M, G e GG Tá ok? Vários conjuntos em branco Com preto Olha que lindo R$13,50 É... Esse aqui tipo croppedzinho Com calcinha Conjunto Lindisai R$14,30 Olha que linda a calcinha A calcinha mais bonita Que eu já vi até agora Tá? Esse em veludo Conjunto, tá? Conjunto Eu te desafio Olha aqui R$13,50 Conjunto, né? Esse de veludo É muito lindo, tá? E esse aqui Romance Conjunto Manu Com uma calcinha incrível Olha que lindo R$13,50 no dinheiro Tá? Podendo revender lá R$40,00, R$50,00 Esse conjunto Paulinha Famosa em Friburgo inteira Olha aqui Paulinha Com aquela renda detalhada, né? Tá saindo a R$14,67 Sutiã Cris Que é o cropped, né? Esse aqui, né? Romance Olha que lindo, gente Apenas R$11,20, ó Você quer formar uma renda? Tem branco Tem azul Tem vermelho Tem Cor da pele Tem chocolate Várias cores pra você Esse aqui É Em neon Cris neon Olha que lindo Tem laranja Tem rosa Tem amarelo Tá? Tem pink Agora esse sutiã aqui É o que há de beleza, tá? A gente aconselha a comprar esse sutiã Tá fazendo barulhinho no ventilador ali? Você tá ouvindo? Mas dá pra gente falar A gente se comunicar Esse sutiã aqui Tá custando R$10,80, tá? Várias cores, olha Muito legal, né? E ele tem quantidade Porque ele tem um depósito, né? Então ele tem grade Quando você for comprar em Friburgo Você tem que perguntar Se a pessoa trabalha com grade Não é isso? R$9,85 Sutiã Cecília Olha que legal Vários Sutiã Melissa Olha que lindo Tipo a faixinha Muito lindo mesmo, tá? Esse aqui tá diferente, tá? Tá R$9,92 Sutiã Paulinha Agora eu vou te mostrar o Sutiã Paulinha Olha como é que ele é bonito Ele tá aberto aqui Pra você ver R$10,45 Olha O Sutiã Paulinha Que é maravilhoso pra você Tem esse aqui Conjunto Paulinha Já é o conjunto, ó R$14,67 A calcinha tá saindo Por menos de R$4,00 Olha que calcinha linda Tá? Esse veste muito bem Pra senhora que gosta de beleza Conforto, tá? R$14,67 No dinheiro Você sabe o nome dessa cor? Essa cor é fantástica Cor terra Olha que lindo É uma cor nova Aqui na Calçada da Fama Em Olaria, Nova Friburgo Na Presidente Raul Veiga Número 99, né? 99 Olha esse azul que lindo Chegou agora, né? Muito bonito esse azul, hein? Também tá R$13,50 Olha lá R$13,50 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 Podendo vender até a R$100 Depende da sua criatividade Olha esse aqui que lindo Cor romance, tá? Bom, vamos pra esse outro lado de cá Olha que lindo É esse aqui, ó Tem um cropped Conjunto Lidsai Olha essa cor aqui É cor rubro, né? Muito linda Preto, tá? Olha esse vermelho Com metal Olha ali Ele é metalizado, né? É uma cor de um tecido Tipo metal É Anitta o conjunto, tá? Tem o vermelho Tem preto Tem cor rubro Tem rosa Tem branco R$13,50 R$13,50 Conjunto Anitta Esse conjunto Você pode fazer o preço que quiser A artista é famosa, né? Bota R$90 De repente você consegue vender Conjunto Nicole R$13,50 Você vai formar uma renda Você vai mudar de vida, tá? Você vai ser feliz Vai abrir uma loja Em 2020 Você tem que ganhar dinheiro Você tem que abrir uma loja Você tem que ser feliz Manda um WhatsApp Aqui pra Doce Desejo E faça um orçamento Sem compromisso Tá ok? Tô sempre formando Coisas boas pra você Tá? Mostrando de novo Olha que lindo Os bods Muito lindo, né? Várias calcinhas pra você Olha Quantidade imensa De calcinhas Olha Vários modelos Pra você Calça Cinta Palão R$7,29 Olha esse aqui Que lindo Esse aqui eu te mostrei Doce Desejo, né? As cuecas São várias cores Pra você Aqui são os maiôs Olha que detalhe lindo Tá? Vou te mostrar o maiô Daquele que eu te mostrei O detalhe Olha aqui Essa cor é fantástica, né? Pro verão Olha esse preto Que lindo Olha esse aqui É aquele que eu te mostrei agora Com aquele metal, tá? Muito bonito mesmo, né? Esse maiô Tá custando quanto? Esse é uma metal R$36,90 Com metal, tá? Aqui na portaria Vou mostrar pra você Na porta da loja Tem vários, ó Microfibra Calcinha Calvin R$4,90 Esse cropped Que eu não sei o preço Vou me informar com ele R$26,00 Esse cropped ali E vários biquínis Olha o maior Que lindo Olha essa cor Que bonito, ó Muito bonita essa cor, né? Várias cores pra você, tá? Cueca Calvin Olha que lindo Várias cores O Zap é 997074466 DDD22 E o legal Que aqui eles atendem o Zap, tá? É uma loja verdadeira Você pode entrar Tem CNPJ É uma loja física Deixa eu mostrar uma calcinha Com 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 a pedrinha na lateral Olha que lindo Tá vendo a pedrinha? É a calcinha É a calcinha sem costura, né? Tá custando quanto? 103 e 46 Já vi ali Várias cores Vermelho, tá? Verde, tá? Várias cores Lilás, ó Tá ok? E essa calcinha Você pode estar revendendo lá Por 9, 10 reais Bom, gente Muito obrigado aí Estou na Doce Desejo Me empresta uma flechinha Para mostrar para elas Para as minhas preciosas Como é que é o desenho da loja Tá? Eu vou mostrar lá fora Como é que chega Olha que legal Doce Desejo Uma loja do canal Tá? Você vai ser feliz aqui Vai obter uma renda extra Deixa eu te mostrar Como é que faz Para você chegar aqui, ó Presta atenção Você vem pela Presidente Varga A principal Lá O ponto final de olaria Lembra que eu te falei? Sobe para a direita aqui, tá? Bom, você vindo de lá Sobe para a esquerda Desculpa Aqui é a esquerda Tá? A loja Ela fica aqui no meio Em frente Tá vendo? Tá do lado Pode olhar aqui Bom, gente Sou o Luiz do Free Magazine Muito obrigado aí Pela audiência Muito obrigado pelos inscritos Muito obrigado Por estar deixando seu like Ativando o sininho Muito obrigado Estamos juntos esse ano Deus te abençoe Tchau 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 Amém.